Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, aqui é o professor Bruno. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de materiais cerâmicos, capítulo 4.4, revestimento de cerâmicos. Então, até agora nós vimos que os materiais cerâmicos podem ser usados tanto na horizontal, alvenaria, como na vertical, cobertura. Telhados, as telhas, que são etapas básicas da construção. Só que os materiais cerâmicos podem ser usados em acabamentos, como revestimento de pisos e paredes, com o uso de placas cerâmicas. Existem vários tipos de revestimento cerâmico, mas aqui nós vamos estudar os dois tipos. Os ladrilhos, que são os pisos cerâmicos, ou seja, onde você vai colocar no chão, e os azulejos, onde você vai colocar nas paredes. Os ladrilhos, eles são obtidos pelo método de extrusão ou prensagem, que são os processos de fabricação da argila no material cerâmico. Eles podem ter a face esmaltada, ou seja, a face de cima, onde você vai pisar, revestida com camada vítrea, conferindo aspecto brilhante ao material. Eles também podem ter face porosa, também chamada de tardós, que é a parte de baixo do piso, onde ele vai ser argamassado ao chão. Algumas peças possuem as duas faces não esmaltadas. Uma fica exposta e outra sentada. Então aqui nós temos os tardós, é onde nós vamos passar a argamassa e colá-lo no chão. A face de assentamento é aquela que entra em contato com a argamassa, que fixará o revestimento à parede. Deve ter rugosidade mínima para facilitar a aderência. Em algumas pestas, existem ranhuras e sucos. Então aqui, no detalhe verde, nós podemos ver essas ranhuras para melhorar a aderência, o atrito entre a argamassa e o piso. Quando o revestimento é esmaltado, ou seja, ele tem aquela película brilhante, ele recebe a sigla GL, do inglês Glazed, em vidro assado. Quando ele não é esmaltado, ele recebe a sigla UGL, do inglês Unglazed, sem vidro. O tipo esmaltado pode ser polido ou não polido. Os revestimentos têm diversos formatos, predominando o formato regular e quadrado. Quanto aos tamanhos, as dimensões podem ser de 6 a 60 cm. Exemplo, 20x20, 25x25, 30x30, 30x40 e assim vai. A NBR-300-817, ela contempla placas cerâmicas para revestimento, classificação. E a NBR-300-818, placas cerâmicas para revestimento, os métodos e ensaios. Outro exemplo, nós temos as pastilhas cerâmicas, que são em tamanhos reduzidos. Principais características, absorção de água, permeabilidade, método de fabricação, resistência à abrasão, facilidade de limpeza e resistência a agentes químicos. A absorção é uma característica que está relacionada à porosidade, ou seja, ao tanto de vazios que tem no material, e à permeabilidade do material. Dessa forma, os materiais de maior qualidade são aqueles que possuem menor absorção de água, ou seja, quanto mais impermeável o piso, melhor a qualidade dele. Aqui nós temos uma foto de uma fachada externa com uma placa cerâmica. Podemos ver que, pelo tamanho, são placas bem grandes. Essas linhas são as argamassas de assentamento. Como se fosse o rejunte, né? De acordo com o grau de absorção, a ANBR 13.817 vai classificar os materiais conforme a tabela abaixo. Então, nós temos o grupo 1A, 1B, 2A, 2B, 3. O grupo 1A tem um grau de absorção de 0% a 0,5%. Uso recomendado, pisos e paredes. Uso 1B, de 0,5% a 3%. Uso recomendado, piso, paredes, piscinas e saunas. 2A, de 3% a 6%. Pisos, paredes e piscinas. 2B, 6% a 10%. Pisos e paredes. 3, maior que 10%. Paredes. Quanto menor a absorção de água, mais resistente ao piso. Contra quebra e fissura da camada esmaltada, ou seja, camada de cima. Descolamento, entre outras patologias. Então, a ideia é o seguinte, quanto mais impermeável é o piso, mais resistente ele vai ser contra tudo. Fissura, resistência à compressão, descolamento, maior resistência também contra patologias e por aí vai. E isso é muito importante em locais onde o risco de choque e variações de temperatura e umidade é grande. Aceitar um revestimento com elevada porosidade em um ambiente úmido pode levar ao surgimento de patologia, como por exemplo, descolamento. Então, aqui nós temos duas fotos, onde ocorre o estufamento do piso. Ou seja, em lugares onde tem muita umidade, a argamassa pode meio que explodir. E essa explosão, entre aspas, vai causar o que? A abertura do piso para fora. De tal forma que ele se trinque e prejudique a segurança de quem vai andar por aí. Ok? A absorção de água também está relacionada ao método de fabricação utilizado para fazer o revestimento cerâmico. De acordo com o método de fabricação, nós temos três tipos. Placas cerâmicas extrudadas, letra A, produzidas por processo de extrusão. Placas cerâmicas prensadas, letra B, produzidas por processo de prensagem. E placas cerâmicas produzidas por outros processos, placa C, desculpa, letra C. Aqui nós temos uma foto de diversos tipos de revestimentos. Podemos ver que a textura e a cor podem variar bastante. As cores geralmente vão ser de acordo com a composição química e mineralógica das rochas. E também do tipo de polimento que você vai dar ao seu piso. A NBR 13.817 especifica a seguinte codificação. Então, lembrando, método de fabricação A, B e C. E pela absorção de água nós vamos ter o que? Nós vamos ter a composição de letras e números. Então, por exemplo, um piso B1A é um piso prensado com um guardo de absorção menor que 5%. Um piso, por exemplo, C3 é um piso método de fabricação outros e tem um guardo de absorção maior que 10%. Exemplo. Assim, uma peça especificada como A2B corresponde a um revestimento produzido por processo de extrusão, A, e que possui absorção entre 6% e 10%. 2B Alguns revestimentos cerâmicos também podem receber nomes específicos em função do grau de absorção, conforme a tabela a seguir. Então, a NBR 13.817 vai especificar essa codificação pelo grau de absorção. Porcelanato vai ter de 0% a 0.5%, um grés de 0.5% a 3%, um semigrés de 3% a 6%, um semiporoso de 6% a 10% e um poroso maior que 10%. Então, o piso do tipo porcelanato é o mais impermeável. Porcelanato. Piso cerâmico não vidrado composto por pigmentos misturados à argila durante o processo de prensagem. Queimados aparentam ser pedra natural. Podem ter acabamento polido, brilho e não polido, sem brilho. Propriedades mais altas que o piso cerâmico. Por ele ter propriedades mais altas, como maior resistência à abrasão, maior resistência a agentes químicos, interpéries, ele, consequentemente, vai ter um preço maior. Aqui nós temos o exemplo de porcelanato. Ele, quando é limpo, tem uma aparência muito bonita. Reflete bem o que está sobre ele. Resistência à abrasão. Desgaste superficial do piso, consequência do tráfego de pesos, pessoas e objetos sobre ele. Exemplo, pneu de veículos, calçados, arrasto de móveis, etc. Talvez essa daqui seja a principal característica dos pisos, que é a resistência à abrasão. Nos esmaltados, a resistência à abrasão é mensurada pelo ensaio de variação de aspecto ao desgaste. Isto é, o piso é colocado num abrasímetro e este, com a ajuda de esferas e material abrasivo, vão desbastando a peça. Uma foto de porcelanato. Mais uma, né? A peça possui boa resistência à abrasão quando o dispositivo precisa de muitos ciclos de operação para provocar algum desgaste. Por outro lado, quando poucos ciclos do abrasímetro são suficientes para desgastar a peça, sua resistência à abrasão é baixa. Bem, eu tentei procurar na internet a foto desse abrasímetro, mas eu não achei. Então eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona esse ensaio. Eu tenho um equipamento, que é chamado de abrasímetro, e ele vai ter um eixo. Nesse eixo eu vou colocar o meu piso, ou vou encaixar ele, não precisa ser um eixo. Eu vou encaixar ele, e o que vai acontecer? Eu vou ter duas esferas em cima do piso, e aí eu vou girar esse piso. Quando eu giro esse piso, como se fosse um liquidificador, o que vai acontecer? As esferas vão andar em alta velocidade pelo piso, e elas vão começar a desbastar, ou seja, elas vão começar a raspar o piso. O que vai acontecer? Um piso com alta resistência à abrasão quer dizer o que? Que ele vai ser pouco raspado. Agora, um piso com uma baixa resistência à abrasão quer dizer o que? Que com poucos ciclos, ou seja, poucas rodadas com as esferas rolando, já é suficiente para arriscar, desbastar o piso. Então, quanto mais tempo demora para um piso ser desbastado, ser arranhado, maior é a resistência à abrasão dele. Ladrilho hidráulico, eles são conhecidos por terem cores diferentes, eles são muito usados em Portugal, em casas mais antigas. E aqui a NBR 13.817 vai dividir os cerâmicos em seis grupos, de acordo com a resistência à abrasão. Isso daqui é muito importante quando você for comprar o seu piso, você tem que saber aonde você vai colocar o seu piso, ou seja, a aplicação dele. Dependendo da intensidade de tráfego no ambiente, você vai ter que escolher um PI adequado. Esse PI é relacionado à resistência à abrasão, ou seja, quanto maior o tráfego e quanto mais pesado são os objetos que vão passar sobre o seu piso, maior vai ter que ser o seu PI. Então, nós temos o grupo zero, que é o quê? 100 ciclos, desaconselhável em pisos. Nós vamos ter o PI 1, 150 ciclos, ou seja, só 150 voltas que as esferas vão dar sobre o piso para poder desbastar ele. PI 1, resistência baixa, uso recomendado, banheiro e dormitórios de residências. PI 2, resistência média, ambientes sem portas para o exterior. Então, você pode colocar isso aonde? Você pode colocar, por exemplo, no seu quarto, na sua sala, na maioria dos ambientes residenciais, de famílias uniresidenciais. PI 3, média alta, cozinhas, corredores, house, sacadas e quintais, ou seja, onde o movimento de pessoas é maior e um pouco mais intenso. PI 4, aí você vai usar já para áreas comerciais, como hotéis, salões de vendas, showrooms, pode usar também para pátios, parques. E até o PI 5, que ela tem uma resistência altíssima, que você vai usar em áreas públicas ou de grande circulação, como shopping centers, pistas de aeroportos, etc. O PI, ele significa Porcelain Enamel Institute, é uma síndrome em inglês. Então, está aqui. Um cuidado básico na hora de escolher o piso é especificar o PI mais alto para revestimentos em locais públicos ou de tráfego intenso. Para residências, pode ser usado o PI mais baixo, como 2 ou 3. Outra propriedade importante é a facilidade de limpeza. De acordo com essa característica, os revestimentos cerâmicos também são classificados pelo grau de limpeza. Ah, aqui nós temos duas fotos do porcentanato líquido. Ele é muito interessante, porque você pode colocar uma estampa sobre ele. E ele vai dar aquele aspecto de profundidade, aquele aspecto 3D. Então, nós temos aqui um golfinho, parece que ele está saindo para fora. Saindo para fora é ótimo, né? Está saindo. E aqui nós temos outra foto simulando um mar. Então, classificação pela limpeza, classe de limpabilidade. Vai da classe 5 a classe 1. Classe 5, muito fácil de limpar. Classe 1, muito difícil de remover a mancha. A resistência a manchas está relacionada com a ausência de porosidade interna abaixo da superfície. Dessa forma, os produtos esmaltados são mais fáceis de limpar. Ou seja, quanto mais poroso é o piso, maior a possibilidade dele reter a mancha. A facilidade de limpeza é uma característica muito importante em locais onde a sepsia e a higiene são primordiais, como hospitais e cozinhas. Dessa forma, a resistência ao manchamento também é influenciada pela resistência à abrasão, pois pisos que se desastram com mais facilidade estão mais suscetíveis ao manchamento. De acordo com a resistência a agentes químicos, os produtos cerâmicos são classificados em três classes. Classe A, elevada a resistência a produtos químicos. Classe B, média a resistência a químicos. Classe C, baixa a resistência a químicos. Outra foto de porcelanato líquido. E a classificação quanto a resistência a agentes químicos nós temos assim. Agentes químicos, ácidos e alcalis. Letra L, baixa concentração. Letra H, alta concentração. Produtos domésticos e de piscinas, que geralmente é o cloro e produtos de limpeza, nós vamos ter alta, média e baixa. G, para esmaltado e U, para não esmaltado. Então, por exemplo, piso GLB, revestimento, G esmaltado. L, baixa a concentração de ácido. E B, média a resistência química. Alguns revestimentos sofrem variação de volume na ordem de milímetros para cada metro, ou seja, retração e expansão pela dilatação térmica. Isto é conhecido por expansão por umidade e pode ser prejudicial à durabilidade, à vida útil do piso. Logo, em locais com presença de umidade constante, como frigorífico ou piscinas, você deve usar revestimento de baixa expansão por umidade. Segundo a NBR 13.817, piso cerâmico de primeira qualidade, ele vai ser de primeira qualidade se ele ter 95% ou mais das peças examinadas não apresentarem defeitos visíveis. Ou seja, 95% das peças não podem ter defeitos visíveis, como trincas, arestas quebradas, piso desnivelado, avaliação de espessura, distância de um metro para painel de um metro quadrado. Ou seja, você vai ter um painel com piso, o observador vai ter que ficar com um metro de distância e vai ter que observar os defeitos que podem aparecer no painel de piso. A avaliação visual de qualidade é de extrema importância na hora de comprar e do recebimento do material na obra. Então aqui nós temos a conferência, temos uma imagem, blocos cerâmicos ou de concreto. Temos o caminhão com os pisos a serem descarregados, os blocos, e aqui fala A entrega deve ser planejada com antecedência para evitar a pré-estocagem em calçadas públicas ou interferência em outros serviços de obra. Ou seja, nunca descarregar os blocos, os pisos diretamente na calçada. Você sempre tem que descarregar no canteiro de obra e no estoque apropriado para ele, no almoxarifado adequado. A armazenagem pode ser feita em locais abertos, sem prejuízo à qualidade, de preferência em um lugar isolado da obra, com pouca movimentação de materiais e equipamentos. Porque se caso tiver algum incidente, como o funcionário está carregando o carrinho de mão, escorrega, pode bater no piso e quebrar. Os pisos geralmente são caros, a fase de acabamento na obra é uma das fases mais caras. Então nós temos que ter um cuidado especial com os materiais de acabamento. A altura máxima que você pode empilhar os blocos são de 2 metros. Blocos diferentes não devem ser colocados na mesma pilha para evitar troca de materiais durante a execução. Então, como é que funciona? Cada pilha com um bloco de sua família. O transporte manual de blocos gera maior quebra de materiais do que o transporte feito com carrinho jirica. Por quê? Por causa do fator humano, né? Às vezes o peão sai correndo, quer postar corrida com o outro, tem buraco na obra, terreno tudo irregular e aí o desperdício aumenta ainda mais. Quando você for transportar no guincho ou no carrinho, no elevador, as peças devem ser estocadas o mais próximo possível onde serão utilizadas ou do equipamento de transporte vertical. Qualquer ideia, vai transportar material cerâmico, deixa ele o mais perto possível do elevador, tá? Por quê? Por o operador percorrer uma distância mínima, já descarregar, subir e fazer o serviço. Ladrilhos Na conferência do revestimento, a embalagem deve conter marca do fabricante, tipo de revestimento cerâmico, tamanho nominal, tamanho de fabricação, natureza da superfície, classe de abrasão, que é o PI, tonalidade de produto, cor, espessura da junta, etc. Para armazenar Embalagem separada por tipo, pilha não deve ultrapassar a altura de 1,5m, local fechado e coberto Para assentar Argamassa colante na área com desempenadeira dentada Para assentar Entre outra peça cerâmica e outra, deixa-se um espaço denominado junta de assentamento, para compensar as diferenças de tamanho e dilatação térmica. Que é o rejunte Essa junta depois é preenchida com material flexível e impremiável, que é o rejunte Azulejos Azulejos, né? São materiais usados em áreas molhadas e fabricados a partir de uma argila quase isenta de óxido de ferro, dando coloração branca Possuem faça envidrada e não vidrada, isto é, o tardós Tamanho de 15x15, 20x20cm, mas pode ser retangular, como 20x30cm Espessura média de 5,4mm Disponível em várias cores e acabamento, como peças listradas, lisas e decoradas Origem do nome Azulejo Peças originalmente vinham de Portugal e eram decoradas na cor azul e branco, de onde surgiu o nome É possível encontrar essas peças decorando fachadas de construção, muito antigas, fontes e chafarizes Conferência de Azulejo Observar as informações que constam na embalagem Observar a presença de riscos na superfície Cantos quebrados, diferenças de dimensões Estocar em local seco e abrigado de intempéries Empilhar em altura de até 2m Separar de acordo com o tipo, tamanho ou tonalidade Pastilhas cerâmicas usadas muito em fachadas Vai ter um tamanho de 1 a 6cm, ou seja, ela é o ladrilha miniatura São vendidas coladas em uma folha de papel com maior dimensão, facilitando seu assentamento Este papel é facilmente retirado por lavagem após o término do assentamento Muitos revestimentos também necessitam de peças e acessórios especiais Para conferir o acabamento ao serviço, como por exemplo rodapé E faixas decorativas, que além de proporcionarem o acabamento adequado ao revestimento São usados pelo aspecto estratégico agradável Patologias no material cerâmico, ou seja, as doenças, os defeitos que podem ocorrer nele Patologias na área da construção civil é um nome dado aos defeitos e problemas construtivos Que ocorrem nas diversas etapas de uma obra Na maioria das vezes, as patologias em revestimento cerâmico Não são consequência do material cerâmico em si Geralmente por mau uso, mau colocação do piso Ou pela má qualidade da argamassa usada Patologia em materiais cerâmicos Geralmente quando a gente vai fazer um revestimento Nós temos 3 camadas Nós vamos ter o bloco Daí nós vamos ter o que? Depois o chapisco Que é uma superfície mais grossa e regular para dar aderência Sobre ela nós fazemos o embosso Que é a massa média E depois nós fazemos a massa fina A massa fina que também é chamada de Onde você pode colocar com massa corrida Que é o reboco, onde você vai colocar a pintura No caso do revestimento cerâmico Você dispensa o reboco Você só vai colocar o chapisco e o embosso E sobre o embosso você coloca a placa cerâmica Claro que entre o embosso e a placa cerâmica Você vai colocar a argamassa colante Aqui uma forma tradicional de revestimento com argamassa Chapisco, embosso, massa grossa e reboco massa fina O reboco tem que ter a superfície mais lisa possível Para você fazer a pintura Placas cerâmicas em fachadas estão mais suscetíveis a dilatação térmica Assim uma placa com alta absorção de umidade e alta expansão pode se descolar da parede Principalmente quando a argamassa de assentamento não tem capacidade de resistir as tensões Essas argamassas devem ter certa elasticidade para acompanhar as deformações As juntas de assentamento, se mal feitas, podem contribuir para a fadiga do revestimento A espessura da junta depende do tamanho da placa Junta é o espaçamento que vai ter entre uma placa e outra Falta de contato entre a argamassa e placa Espaço vazio E falta de limpeza da superfície Da aplicação, contrapiso Que contém material polvulento Pode prejudicar a aderência e causar o descolamento Ou seja, você tem lá o seu contrapiso Coloca a argamassa E em cima da argamassa você vai colocar o piso Se tiver vazio entre a argamassa e o piso Ou entre a argamassa e o chão O que vai acontecer? Pode dar um estufamento E o piso vai se descolar Além de prejudicar o aspecto estético O descolamento de parte do revestimento cerâmico Aumenta a sua vulnerabilidade aos agentes de deterioração Como a água E oferece perigo quando ocorre a queda de parte do revestimento Principalmente quando o descolamento ocorre de grandes alturas A inflorescência é outro tipo de patologia Que são depósitos salinos em forma de um pó branco Nos pisos ela ocorre principalmente no rejunte E é causada pela presença de elementos químicos da argamassa do contrapiso E são carregados por capilaridade Ou seja, de baixo para cima O problema maior é o aspecto estético Então aqui ó, quando a gente tem essas manchas brancas Geralmente são sais Que saem da argamassa e vão escorrendo pelo piso Para você retirar você tem que fazer uma escovação Uma raspagem com um abrasivo Aqui ó, mais uma foto Outra De fluorescência Outra patologia que prejudica a estética da fachada É o aparecimento de fungos E outros micro-organismos em função da presença de umidade E elevada porosidade do material utilizado no rejuntamento Olha só Aqui nós temos o rejunte que vai ficando Laranja né Com aquele aspecto de ferrugem Por causa de fungos E aqui o critério de escolha Uso residencial Você vai usar Num banheiro PI1 Com absorção entre 0 e 10% Ambiente residencial sem porta pra fora PI2 Ambiente residencial com porta pra fora Como cozinha ou sala PI3 Então por exemplo Num quarto Num corredor você pode colocar um PI2 Que já é suficiente Ambientes externos PI4 Facilidade de limpeza Baixa expansão por limidade Uso público Ou você usa O PI4 E com facilidade de limpeza Ou Ambiente interno Ou no ambiente externo PI5 Baixa absorção de água E alta resistência mecânica Uso industrial Sempre PI5 Vai ter Baixa absorção de água Espessura grande Elevada resistência a produtos químicos Então resumo Os revestimentos cerâmicos São classificados principalmente Quanto ao método de fabricação A absorção de água A resistência à abrasão A facilidade de limpeza E a resistência a produtos químicos A escolha do revestimento é função dessas características E depende da área onde será aplicada Piso ou paredes Áreas internas ou externas Do tipo de ocupação Se é residencial, público ou industrial Do clima Do custo Entre outros fatores A escolha adequada do material Para cada situação Em função das características mencionadas Evita as patologias E a necessidade de refazer o revestimento Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se tiverem alguma dúvida Postem nos comentários Muito obrigado E até a próxima Tchau